Oi gente, olha só como é que tá isso. Vou desmontar aqui, tá? Aqui tem um suquinho de... Hum... Giripapo. Bora lá, aqui tem uns peixinho, curvinota frita, faladinha de alface, feijão e arroz, gente. Feijão e arroz aqui. Hoje eu consegui buscar o alface ali. Hum... Hum... Esse peixe tá magnânimo. Hum... Sabe por quê? Ó... Ele tá... Temperado... E congelado. Aí... Hum... O que acontece? Ele acentua mais... Ai, deixa eu falar aqui, esqueci de pegar. Gente, é porque tá tão quente que a alface tá mochando rápido. Eu tô com o ventilador aqui em cima de mim, viu? Hum... 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 Não. Hum... 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 Hum, em relação a meu dente, gente, deixa eu abaixar um pouco a televisão que tá alta, peraí, bora lá, botei, abaixei um pouco a televisão, até porque a avó tá dormindo, muito alta, hum, o meu dente tá doendo, gente, porque ele tá mole, entendeu, aí se bater assim, aí dói, mas ele não tá infeccionado nem nada, consegui marcar o dia 22, vamos ver, mas tá até o dia 22 que vai ser terrível, né, mas vou aguentar, Faltou minha pimenta, que eu esqueci. Hum, Minha mãe dizia, gente, quando ela viva dizia, minha mãe não conseguia, não comia peixe, só filé. Será que eu quero peixe, minha mãe vai me dar, eu gostava de filé de congurrosa. Hum, me acho que um peixe foi assim, né, aparece música até do pensamento, aí, ai, gente, pensa no suquinho de nem papo maravilhoso. Hum, tem gente que não gosta do cheiro, né, mas eu não gosto. Remete minha infância. Eu não gosto de comer a fruta. que eu já enjoei, comer muito. Olha, gente, alface mochando, socorro, deixa eu botar uma vila aqui, porque tá indo embora. Ai, viu? Se eu deixo de cima, até com força nele, aqui embaixo, aí ele dói. Não fez nada disso cair, tirar isso. Aí eu tenho que mexer com cartela. Mas não pega fome não, viu? Faltou o limãozinho aqui, gente. Mas acontece, o mercado que eu tinha aqui perto, fechou. se eu me comprar essas coisas, pra só o mercado que tem aqui perto. Não dá pra mim mercado muito longe, que eu não vou deixar a vó sozinha. Sabe? A irmã dela veio aqui em cima. Se for pra ele ir rapidinho e voltar. Porque também a irmã dela tá 80 e poucos anos, gente. Então... F1. E aí F1. 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 Vamos lá. Tive uma amiga no canal que respondeu pra mim, deixou nos comentários, dizendo que esse sifre é muito bom pra mim estar limpando a airfryer. Vamos ver se eu consigo comprar. Gente, a bichinha tá fria. Tá bom, pelo preço tá maravilhoso. O que eu usava, eu não tinha cuidado, sabe? É por isso que as coisas estragam rápido. Não amazeta as pessoas, porque não tem aquele cuidado. Porque a gordura estraga as coisas, sabia, gente? A gordura, a sujeira. Vocês podem observar, eu tenho ventilador em casa. Meu ventilador, quando ele começa a ficar lento, não é que ele fica lento. Quando ele fica ventando um pouco, eu já sei que é porque tá sujo. Aí eu vou limpar ele todinho, com pincel, lava-segues, tudo. Aí ele vira um tufão. Vendo aquela beleza. Agora tem a seguidora aqui do canal, a Chamel, que ela quer que eu... Mostra pra como é que eu faço o meu suco de maçã. Quando ela ficar grosso... E escuro, né? Eu vou fazer um vídeo... Igual o vídeo da tapioca. Mostrando, tá? Agora, eu posso te adiantar o seguinte, que o grosso... Se o teu suco tá ficando muito grosso, tem muita maçã e pouca água. Gente, vocês já beberam suco de maçã com H2O. Gente, é uma delícia. H2O não é água, não, tá, gente? Porque eu sei que H2O é a fórmula química da água. Mas H2O é a bebida. Eu trabalhei com... Com bufê, como já... Acho que eu já falei aqui. Já falei. Antes da pandemia vir, né? Eu não trabalhava com... Com festa, tinha bufê, aquela coisa toda. A pandemia veio e quebrou nós. A primeira coisa que eles fizeram foi, por exemplo, de festa. Já muita festa, a jogada. Com sinal, pago tudo. Tive que devolver dinheiro. Eu tinha coisas compradas pra jantar pras suas festas. A gente pode tá comprando, né? Os salgadinhos, doce, bolo, decoração, tudo era o que fazia. Dificilmente eu terceirizava alguma coisa. A não ser quando ela tinha que fazer muita coisa, como, por exemplo, doce. Eu gosto de fazer docinho. A festa de amanhã eu faço hoje. Docinho pode congelar, mas eu não gosto. E tive que devolver dinheiro e fiquei no prejuízo temendo. Não acho que é que o meu nome é limpo. Só que importa. Gente, eu tenho a mão só me perturbando. Aí, eu tinha os drinks que era pra criança. Faço infantil. A gente fazia... A gente fazia... Faço um de drinks... E foi um cis. Hum... A gente precisa ouvir as crianças sentindo adulta. Fazia H2O com suco de maçã. Ah, minha filha não come suco. Não bebe suco. Bebi a clave lisa. Caipirinha. Sem álcool. Água mineral. Suco de limão e lente condensado. Entendeu? Só que hoje em dia... Não tá dando mais pra trabalhar. Assim. Porque as pessoas que é bom... Bonito... Com qualidade... E barato. Não dá, né? As coisas estão caras. Pegou essa cantinha que eu compro aqui. Treze reais. Tem um montão de comida. Eu não sei como é que a pessoa consegue. Sinceramente. Aí... Dá ruim. Quer ver? As pessoas querem festa, mas não querem gastar. Querem um sonho. Mas, não sabem que um sonho custa dinheiro. E atrás desse sonho, existe muito esforço, muita dedicação e muito trabalho investido. Então, para não aborrecer e nem sair perdendo, a gente vai vendo de outro jeito, né? Gente, ó, com o equidinho. Estou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa bastante like para chamar o comentário e compartilhar. Não esquece de deixar ripar. Se você quiser me dar um presentinho do meu aniversário, assista meus vídeos agora e de passados. Se você puder e quiser me dar um... Valeu demais também, tá, gente? Beijo no coração de cada um de vocês, gente. Fica todos com Deus, galerinha. Até o próximo vídeo. Ah, Gabriela! Obrigada, Gabi. Gabi me deu um valeu demais, gente. Estou tão feliz. Até agora eu só ganhei dois. Valeu demais. Nesse canal. Não ganhei no canal, nisso ou no outro, né? Eu ganhei... Se não me engano, a Jornalina Vânia. Que é dólar australiana. E agora da Gabi, que é em Libras. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau. Ficou longo hoje, mas agora eu estou comendo peixe, tá? Tchau, gente!